E aí, galera! Como é que vocês estão? Está começando mais um TBT BBB. Sejam muito bem-vindos. Hoje, eu recebo o quarto eliminado do BBB 24, Nisa! Nisa, é o seguinte, aqui no TBT BBB a gente vai bater um papo de ex pra ex. Tá preparado? Paradíssimo. Você que é ex-BBB, e eu também sou ex-BBB. É o seguinte, a gente vai ver algumas imagens aqui do BBB 24 e a gente vai julgar do jeito que a gente quiser. Quando eu peço sinceridade e recebo exatamente isso? Minha percepção de quem eu posso confiar na casa. Você confia em mim? Não. Eu falo na cara mesmo, eu não procuro brigar com ninguém, mas se procurar, vai achar e aí o pau vai esquentar. E aí, como é que era? Assim, eu acho que você e o Davi acabaram protagonizando a primeira treta generalizada, né, do programa. Eu acho que, por enquanto, a primeira é a única treta real, assim, pô. Ele até brigou sozinho, né? Eu tentei não brigar. É, eu percebi também que você não estava muito assim. Eu estava afim, velho. Pô, já estava num lugar ali, pra que eu ia brigar com o cara? Ele é bem mais novo, sabe? Então, eu acho que ali eu tinha que ter um pouco mais de maturidade. Então, pô, eu deixei. E realmente, eu acho que na cabeça dele, ele tinha motivação pra brigar. E ele não tinha entendido o que tinha acontecido, então, eu sabia que, em algum momento, a verdade ia vir à tona. E ele acabou vindo se desculpar. Então, tá tudo bem. Deixe ele gritar, deixe ele ficar bravo sozinho. Acho que, como era a primeira briga e tal, a primeira situação, Davi ficou muito eufórico, assim, com a situação. E aí, acabou se excedendo, mas... E ele acreditou, realmente, que eu consegui manipular seis pessoas em 60 segundos no confessionário, né? É. E, pô, não tinha como. Eu posso ser articulado, mas calma lá, né? Se fosse assim, eu era pra ser presidente. Acho que ele estava guardando já, né? E aí, acabou. Ficou dando. Vamos pra mais um. Bora. Quando eu tô com fome e meu lanche demora a sair. Esse pão aí é no meio. Não chamem Rodriguinho pra fazer sanduíche na casa de vocês. Esse é na outra ponta, Rodrigo, pelo amor de Deus. Aí, encaixa esse aí. Encaixa no canto. Se você gritar mais uma vez, eu jogo essa p*** e paro. Encaixa no canto. Para de gritar. Encaixa no canto, roubo. Para de gritar. Cara, eu te achei tão calmo. É. A parada toda aí no primeiro berro que tu deu. Pô. Ele já perdeu a linha. Ele não gosta que grite com ele, mas ali, quem precisava do anjo era eu. Ele não precisava. Eu sabia que eu ia para o paredão, então eu precisava daquele anjo. E aí, até rolou uma história na internet aí que ele fez isso de propósito. Porque agora, na prova do líder, foi um c*** pra cabeça e ele montou o mais rápido possível. Como pode isso? Será? Será? Quando ele sair, eu vou perguntar pra ele. Porque eu falei pra ele, pra direita. Ele me põe pra esquerda, gente? É, a galera tá aí que veio com a teoria da conspiração. É, então. Pô, direita era a mesma direita. Não é que ele tava invertido. Meu Deus do céu. É, mas tá bom. Depois eu pergunto pra ele. Vamos relevar. Mas eu achei que você tava super pacífico, tá? Achou? Achei. Foi bem um berro. Foi o primeiro berro. Eu já teria dado 15. Porra, aquele hambúrguer ali. Vamos chamar mais um. Bora. Quando eu torço pela quebra de uma promessa. Você rebola. Você rebola. Eu soube, velho. Eu soube, velho. F***, olha. F***. 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 O álcool, né? O álcool antes dele matar, ele humilha. Ele humilha a gente. Ai, gente. Ela falou que queria quebrar as promessas também. É, o que aconteceu? Não aconteceu nada, na real. Aconteceu umas bitoquinhas. E aí, eu falei até, ela até falou um momento, ah, não, eu prometi pra isso e tal. E até comentei depois, pô, não quero só beijo, né? Mas foi no modo de, tipo, acho que da diferença de idade também, tudo isso. E eu respeitei muito a decisão dela. Acho que não é não. Ela deixou bem claro isso. Eu respeitei isso. E é isso, né, gente? Ó, Nizam, agora a gente vai dar uma olhada nos comentários das redes sociais. Bora. O que a galera falou? Qual foi o meme? Nizam sempre fazendo a cara do gato de botas e todo mundo cai no papinho. Pirata! Douglas mandou. Gente, eu sou vendedor. Eu sei convencer. É, você fazia. Abrir os olhos. Não, mas o choro era real. O choro era real. O choro era real. Eu não sou ator pra fingir isso. Não, eu acredito. Não, eu tô falando no convencimento. Ah, eu sou articulado, né? Eu consigo, eu tenho um pouco o poder da palavra, assim. Eu sou vendedor nato desde criança, então... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fico chocada quando as pessoas ficam com raiva de quem é persuasivo. Não é um jogo, não é pra isso? Gente! Eu tô lá pra ganhar, velho. Ué! Oi? Obrigado. Joga mais um meme aí pra gente. Confesso que a gostosura do Nizam vai fazer falta na casa, pois o cara é gato, mas ainda bem que meu Fábio é o Matheus. Eu prefiro eu. Sou baizeu. Com certeza, né? Olha, arroba Nizam, entra lá no Instagram. Arroba Bojoque. Entra lá no Instagram, tá? Ele vai tá lá, galera, vendendo o peixe dele. Acordando de manhã, botando tem café. Com a xiquinha de café, entendeu? Fazendo uns treinos, carnaval tá aí. Entra lá pra seguir. Né? Vai sumir, não? Eu acho que não. Pronto. Tô mais vivo do que não. Pode ficar tranquilo. Vai poder ver Matheus e vai poder ver Nizam. Com certeza. Vamos ver mais um. Nizam saiu. Rodriguinho líder. Oh, meu Deus. Ficou feliz e ficou triste. E eu achei que a primeira liderança do Rodrigo foi por minha causa. Aquela prova do carrinho. Eu me matei de girar aquele negócio, velho. Ah, é da casa. Porra, eu me matei de girar o negócio de quem pega a liderança aí. Eu fiquei meio... Ai, meu Deus. Tá bom, né, gente? Bom, nosso papo está acabando, Nizam. Prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Galera, vocês que estão assistindo o BBB24 já sabem, se inscrevam aqui no canal do Multishow pra vocês receberem todos os papos com os eliminados. Não perderem os próximos acontecimentos da casa. Tá bom? Um beijo pra vocês. Sucesso, Nizam. Obrigado, Ana. Tchau, galera. Tchau, gente.